Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, Vitor Bolos E hoje estarei mostrando pra vocês um bolo com dois temas Um tema da Heineck e outro tema da Academia Comecei aqui o lado verde com o tema da Heineck Já coloquei o nome aqui, o Tiago Coloquei também aqui essas garrafinhas, essas latinhas aqui Simbolizando aqui a nossa bebida Heineck Vou colocar esse camaradinho aqui também Que é o nosso balde de cerveja Vou tá colocando então aqui em cima algumas cervejas Na frente também vou tá colocando aqui o símbolo, o lobo da Heineck Então aqui essa parte aqui do tema da Heineck já tô praticamente finalizando Coloquei aqui e vou então finalizar essa parte Vou começar na parte rosa então aqui coloquei essa plaquinha aqui como dizer E agora vou começar essa parte aqui do Da Academia né, a parte rosa Vou coloquei aqui então Gostou, pegou o nome ali na Cláudia Coloquei o fitness e coloquei também o personagem aqui principal do bolo Coloquei também desse lado aqui o copo de cerveja aqui Vou colocar aqui o símbolo aqui da Academia O crossfit aqui e vou tá finalizando aqui com alguns topeiros aí que fazem parte da Academia também Então galera, é isso aí, mais um vídeo aí comigo, Vitor Boulos Finalizando esse bolo aqui de dois temas Em um bolo só Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas a gente procura fazer aí o que o cliente pede da melhor forma possível Então é isso aí galera, finalizando aqui Mais um bolo aí comigo, Vitor Boulos Até o próximo vídeo, muito obrigado aí por tudo Tchau, tchau galera, até o próximo vídeo